Esse debate é importante, muito importante e insubstituível. E é preciso que as pessoas entendam que no parlamento não só anda o que é consensual. O que não é consensual precisa ser apreciado também. Isso é da democracia. Então essa sessão temática, ela preparará os temas para que o Senado, rapidamente, vou convocar os líderes para isso, decida sobre o que deliberar. O Brasil cobra muito essa reforma política.